Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iaco, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre a polêmica dos juros negativos. Então, o que está acontecendo aí? O nosso amigo Renato 3 Oitão e alguns outros influencers começaram a falar desse termo de juros negativo. E o que que eles querem dizer? É que a inflação do país é maior do que realmente as pessoas falam, do que realmente é divulgado e do que você é remunerado lá no Tesouro Direto. Quando você pega um tesouro ou mais IPCA, quando você pega alguma aplicação financeira ou um CDB aí relacionado à Selic, eles vão estar te remunerando ali 10 e pouco, 11, 12, mas a inflação real do país foi 20, foi 30%. Por quê? Porque além da inflação teve aumento da base monetária, mais dinheiro foi impresso, mais dinheiro foi jogado no mercado. Então, na verdade, quando eles estão te remunerando com 10, 11, 12% e a inflação real foi 20%, você teve um juros negativo de 8%. Ah, mas é loucura, isso não existe. Cara, isso existe sim. Eu comecei a pesquisar um pouco mais e eu acho que juros negativos existem sim, beleza? Mas essa é a minha opinião, eu quero a sua opinião aí no comentário, beleza? Então era isso aí. Valeu, que azar dá, tchau, tchau.